A gente que canta, a gente tem uma carreira já longa, mais de 10 anos Então um dos nossos sonhos era cantar nessa festa Que é uma festa que a gente sempre ouve falar bastante Da riqueza, do tanto que essa festa é importante Então a gente está muito feliz dessa noite Vamos para o show para fazer um negócio bem bonito Vamos falar um pouco de projetos do Kleber e Kawan agora para frente? Olha gente, está lançando agora o projeto Resenha 3 Logo logo já vem novidades aí para vocês Resenha 3 a partir de 15 de julho nas plataformas digitais Vale a pena vocês conferirem Então a população de Altaraguaia pode esperar um showzaço de Kleber e Kawan Com certeza a gente vai fazer o melhor para deixar uma impressão maravilhosa E essa noite vai ser um grande TBT nas nossas vidas Obrigado o carinho de vocês, um beijo especial ao Altaraguaia Obrigado por nos receber tão bem, Kleber e Kawan Valeu!